Um Marquei pra mim que eu não marquei não, tá? Marquei já, peraí. Falta 10 pra medir, é. Segura a marca. Demorou, teu negócio. Demorou, velho. Passando. Passa aí, passa aí. Bota no chão Torcedor, calma Torcedor é esse mesmo Treinador, foca no jogo, deixa os torcedores falar Tem uma visão, não tem outra Não, vou trazer aquela maleta pra cá Volta em mim, meu pai deixou algum dinheiro contigo Acho que ele deixou 5 reais Acho que ele deixou 5 contos Tem não Para nós voltarmos Parece um gamisso no formato Acabalhou Valeu Valeu E o braço dele dói ainda, Valter Diego Tira a mão da cintura É manequim Tira o time de trás, pô Tira o time de trás, pô Vai Vai, mata aí, vai A bola quase derrubou o Matheus agora A bola quase derrubou o Matheus agora A bola quase derrubou o Matheus Vai me levar pra você, meu pai Isso, garoto Isso, garoto Ah, não Ah, era aqui, a rasteirinha aqui Não tem caminho, corre junto com o cara não Aparece pro jogo Ai, ai, protege Ai, tô protegendo Calma Protegendo o que, pô? O teu Se tivesse protegido, o gado não tomava a tua frente Protegendo Vai com ele Vai com ele Se sai certo um, dois, era só dar um tapa lá e ele fundo Aí era só vim pra área e o Hidro cruz de esquerda e alguém Calma E tem, e tem juiz que se o cara levantar, pôr do pé, deixar pôr do pé, dá reversão Ah, dá visão Isso É de pata Valeu, valeu Tô jogando muito, é só do lado esquerdo É Vai estralar, não Outro bom de bola Ó, Luquinha, os meninos, tá tudo lá Eu sei, Matheusinho É pra pegar a experiência Eles tão bem classificados, hein Se eu não me engano, eles tão entre os oito Amanhã tem jogo, meu avô É o gol, ó É o gol Davi Davi tem presença diária Se tivesse indo treinar junto com os meninos lá Eu tenho certeza, é um dos meninos que pode fazer onde Pode deixar de estar do jeito que dia quer junto Isso, garoto Valeu, pai Vai pro relógio aí, eu não, é assim não Bola dessa aí, o lateral domínio vai pro corredor, meu filho Já deixa de cara O mano de canta era seu, os perfeitos? Era deles Vem, adianta aí, adianta aí, no cinco Vem no cinco Isso Vem no cinco Vem no cinco A bola pegou no pé dele, viu Calma aí Calma aí Faça, faça o ípio Isso, garoto Isso, garoto Pra você, só aí Falou pra filmar Filmou? É, mas não fala dessa aí Se ele não faz, pode parar, né Agradeço o Matheus O Gansson acabou com o jogo lá na Espanha, viu Ai, calma, você sei que eu fico com medo, ó Bicho A gente pode saber que ele vai botar a bola na frente Acabou que correr Pode até dar um zoom aqui pra melhorar Pode não ter aquela força, mas Saber botar a bola Boa, boog, little Boa, yeah